Ele é o nome de anunciar a música do ano. A música do ano é o prêmio que se liga o perfil do sul. Ele é o prêmio da nossa música do ano. Ele é o prêmio da nossa música do ano. São eles que compõem a música do ano. Não, não está do ano, não está do ano. Já sabe. Bora! Não, não está do ano. Ah, eu já não vou passar! Não vai, não vai! O que que foi? Ela tava escondindo a unha! Eu não tô escondindo Eu não sou isso Bem, bem me ensinada Gente Eu te amo Com esse palco assim Nossa, eu não, me amei Eu não tenho какую Ela não vai ganhar alguma Ela vai ganhar! Não dá nem pra ver! Por que não saia só de cana? Que eu quero que ela saia o tempo todo! É minha luz mesmo da noite aí! Nossa, eu nem sei o que dizer. A única coisa que eu quero dizer é que eu nunca tive tanto orgulho de ser artista e todas as pessoas indicadas comigo trouxeram músicas que pra mim também era uma música do ano 12. A gente pôs essa música Eu não imaginava que o meu medo Iria criar um impacto Que poderia levar a transformação Eu acho que é isso É por isso que eu estou na música É por isso que eu faço isso Eu estou muito grata, quero agradecer a Deus Que surpresa, varinha Eu sou uma coisa que queremos Linda, que linda Você viu o tamanho dos bricos dela As duas eu estava perguntando E as eliminatórias da Copa de Minha Mega E a Copa de Minha Mega E a Copa de Minha Mega E a Copa de Minha Mega Aqui na PNT E também A Copa de Minha Máquitos A gente vai estar com mais um A Copa de Minha Máquitos Tá tendo a Beyoncé na televisão Vou ver se é Mariah Que era quando eu vi A copa de Minha Máquitos Aí vou olhando o lado A gente está aparecendo Eu vou ligar Mariah Que é isso Os dois de hoje estamos gravando A copa de minha chance E eu ligar a ela Os dois de hoje Os dois de hoje Tem que ter que abrir a lei Eu vou ligar a eles Eu vou ligar a death Eu vou ligar a eles Sexto recente, os últimos classificados As portas de virão A partir do dia 24 Eliminatórias Europeias